Olá galera, como é que vocês estão? Já deixa o like, se inscreve no canal, vamos por vídeo Pera! Galera, nós dois é dois no canal, mas quem me tocou no canal foi eu, né? Sim galera, nós vamos nós para a carreta Jardim Folia! Não, vai gravando Vai gravando Igual eu te falei Pera aí, galera Ai galera, meu aceleradorzinho Eu vou apresentar Estação ali, está só ali Galera, ele é louco para a carreta É um pato louco Ele é muito louco! Muito, 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 muito louco! Ele é pato louco! Galera, pronto, esse foi o show do pato louco! Ele mais que eu Palhacinho com cebolinha Para vocês! E aí E aí E aí E aí Amém. E aí galera, bora lá continuar com o trenzinho. Começa assim com a rir mesmo. Começa só gravando. Tchau. Tchau. Um. Um. Ah, Davi, veja. Ele não quer mostrar a bunda. Um. Um. Galera, esse daqui não parece um bicho na cabeça dele? Peraí, deixa eu desdar um zoom aqui. Isso. Tira. E aí galera, agora ele vai me gravar dançando em 3, 2, 1, fui. Olha aí, agora ele vai me gravar dançando. Olha aí.